É grave o estado de saúde de uma adolescente de 14 anos baleada na cabeça, foi mais ou menos assim, na saída da escola em Igarapé. A polícia acredita que o crime possa ter relação com o envolvimento do irmão da garota com o tráfico de drogas. Roupas e tecidos usados para socorrer a adolescente ficaram espalhados na rua. O projétil que atravessou a cabeça da menina de 14 anos também estava no chão. As imagens gravadas pela câmera de segurança da escola mostram a ação do criminoso. O rapaz de boneca caminha em direção a um grupo de estudantes. Nesta outra cena dá para ver quando ele mexe embaixo da blusa e saca a arma. Desesperados, os alunos correm para dentro da instituição. De acordo com a polícia, o autor dos disparos ficou escondido atrás dessa árvore por mais ou menos 5 minutos. Ele ficou observando a movimentação dos estudantes na porta da escola. Depois ele se aproximou da garota e deu os tiros. Os adolescentes disseram que foram dois disparos. Um deles acertou a garota na cabeça. A ação foi em plena luz do dia, quando a rua estava cheia de gente. O homem fugiu logo depois de balear a adolescente. Após ele cometer o crime, ele desce a avenida, a rua Ana e Rosa, na qual aconteceu o fato. Provavelmente ele deve ter descido e entrado na rua de trás da escola. A PM suspeita que o motivo do crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. A motivação ainda nós não temos, mas a menor, o irmão dela, tinha envolvimento com tráfico de drogas. Sendo já, só pela minha equipe, duas vezes ele já foi conduzido. Segundo a polícia, a garota já foi apreendida por tirar uma foto em cima da viatura da PM, quando os militares foram atender uma ocorrência na região onde ela mora. Ela se aproveitou que os militares adentraram para colher os dados das vítimas e ela subiu no capu da viatura e tirou uma selfie e postou nas redes sociais. Por esse motivo ela foi apreendida e conduzida até a delegacia juntamente com a genitora. O local foi isolado para a perícia. As aulas do turno da tarde foram suspensas na escola estadual José Amancio dos Santos. O estado de saúde dela é grave, porque foi um disparo de arma de fogo na cabeça, mas ela saiu daqui com vida. Posteriormente foi encaminhada da UPA de Garapé para o Hospital Regional de Betim.